A cantora gospel Amanda Vanessa sofre grave acidente de carro. Segundo informações iniciais, a cantora teve que ser entubada. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e deixar o seu like. Bom gente, nesta segunda-feira, a cantora Amanda Vanessa sofreu um acidente grave de carro em Barreiros, Pernambuco. De acordo com informações iniciais compartilhadas em uma rede social, Amanda teve que ser levada para a unidade de tratamento intensivo e está entubada. Ela foi transferida para o Real Hospital Português, em Recife. O automóvel no qual Amanda estava se envolveu em uma batida com um caminhão. O acidente ocorreu na rodovia P60. Amanda Vanessa estava desacordada quando foi retirada das ferragens do veículo. Ela estava no banco do motorista, uma vez que conduzia o carro. Outras pessoas, incluindo Odilon, pai de Amanda e a filha da cantora Mel, estava também no automóvel. Dobson, esposo da cantora, não estava no veículo. Mel quebrou o braço e Odilon também se feriu. Já Amanda sofreu fraturas múltiplas. Nas redes sociais, a cantora Cláudia Canção e outros amigos pediram oração por ela. O seu produtor Regis Lins escreveu Venho aqui pedir oração pela cantora Amanda Vanessa. Eu acabei de passar pelo local do acidente onde envolvia ela e mais outras pessoas. Só orem. Eu creio em um Deus de milagres, escreveu Regis. Não, não, estava não. Seu pai estava. Seu pai estava. Meu Deus do céu. A cantora Amanda Vanessa, vamos pedir oração por ela. Tem alguém aí, mas também? É grave, é grave. A situação dela é muito grave, muito grave mesmo. Quebrou o braço em vários lugares. Pancada na cabeça, orelha direita, esquerda. Vamos orar por ela. Não está sendo fácil, não. Que meu Deus. Meu pai. Que possamos estar orando em favor da recuperação da cantora e que logo, logo ela possa estar de volta adorando a Deus. E é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Muito obrigado e valeu. Tchau. 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 Tchau.